Olá a todos o meu nome é Pedro Felício, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Este é mais um mini tutorial onde eu dou pequenos tutoriais a pequenos jogos. E o escolhido para hoje é o Veggies. Este é o terceiro jogo da linha Pocket Line da Devir. É um jogo pequeno como vocês podem ver e é um jogo para 2 a 4 jogadores, 8 ou mais anos de idade e dura mais ou menos 20 minutos. Em Veggies vamos construir as nossas bancas de mercado cheias de frutos e infelizmente outras coisas que não queremos. Mas vamos fazer os possíveis para termos uma boa variedade mas também especializar-nos em algum tipo de frutos ou fruto. E por isso mesmo vamos já ver aqui na mesa como é que joga este Veggies. Como sempre começamos com a preparação do jogo e agarramos em todas as cartas então do jogo a que tem à frente os vários frutos, paletes e caixas com ratos e vamos baralhar muito bem. E colocamos no centro da mesa depois vamos colocar e retirar 3 cartas e este será o mercado central e comum a todos os jogadores. De seguida serão dadas 2 cartas a cada jogador. Depois irão escolher uma das cartas para iniciar o seu mercado e colocá-la à sua frente. Irá guardar a outra secretamente na sua mão e será a sua carta e a sua mão para o jogo. E está pronto a jogar Veggies. O objetivo do jogo é ter mais pontos no final do jogo. Para isso os jogadores irão criar a sua própria banca de vegetais. Criando vários tipos de grupos de frutas e vegetais. Ao mesmo tempo que tapam as paletes vazias e as caixas com ratos. Um jogo de Veggies decorre por turnos consecutivos. Começando no jogador inicial e indo pela esquerda. Onde os jogadores irão ou jogar uma carta da sua mão e buscar uma nova carta. Ou jogar uma carta do mercado central e repor essa carta. Isto irá decorrer até os jogadores tenham 8 cartas na sua banca. E isso irá sinalizar o final do jogo. No seu turno um jogador irá fazer uma de duas ações possíveis. Ou irá jogar uma carta da sua mão na sua banca. Ou irá jogar uma carta do mercado central na sua banca. Se o jogador jogar uma carta da sua mão. Ele irá imediatamente biscar uma carta do baralho. Irá passar para o jogador à sua esquerda para fazer o seu turno. Se o jogador jogar uma carta das três que estão presentes no mercado central à amostra. Ele irá jogar então a carta no seu mercado. A carta irá ser reposta no mercado central. E irá passar a vez ao jogador à esquerda para fazer o seu turno. Independentemente se jogar uma carta do mercado. Se jogar uma carta da sua mão. Ele deverá colocar a carta na sua banca com algumas regras. Para jogar uma carta na sua banca o jogador deverá colocá-la de forma perpendicular. Ou paralela. A uma carta que lá já esteja. Podendo rodar à vontade essa carta. A carta jogada poderá tapar parcialmente uma carta ou mais do que uma carta que esteja já na banca. Ou poderá tapar por completo uma carta ou cartas que já estejam na banca. Uma carta também pode ser jogada sem tapar nenhuma carta que já esteja na banca. Mas terá que ser adjacente a outra carta que já lá esteja. No entanto uma carta não pode ser colocada por baixo de uma carta ou cartas que já estejam jogadas na banca. E claro a nova carta deverá alinhar com a grelha formada por as várias cartas. Não podendo fazer então um desalinhamento das caixas. E claro está depois de uma carta jogada já não poderá ser movida. O jogo termina quando todos os jogadores tiverem 8 cartas na sua banca. Quando isso acontecer irá passar-se à pontuação final. Para realizar a pontuação cada jogador deverá ver na sua banca qual o maior grupo de vegetais. Isto é o maior grupo de caixas do mesmo tipo de vegetais ortogonalmente adjacentes. Neste caso temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito uvas ortogonalmente adjacentes. Esta não está ortogonal. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito cogumelos. Aqui temos o maior grupo sem dúvida bananas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito bananas. Se existir mais que um grupo de vegetais diferentes que é o maior, o jogador irá escolher qual do vegetal que irá pontuar. Isto é, eu poderia escolher ou uvas ou cogumelos nesta banca. Nesta, obrigatoriamente, teria que escolher bananas. De seguida vai informar todos os outros jogadores qual o vegetal que irá pontuar. Depois todos os jogadores vão pontuar esse vegetal presente no seu mercado. O jogador aqui iria escolher cogumelos e nesta banca, obrigatoriamente, teria que escolher as bananas. O jogador conta o número de vegetais presentes no seu maior grupo desse vegetal e depois multiplica esse vegetal pelo número de grupos separados desse vegetal presentes na sua banca. Isto é, neste caso eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e só tenho um grupo, portanto, ganhava oito pontos por aqui os cogumelos. O maior grupo é de dois, mas tem três grupos, portanto, dois vezes três seria seis pontos para os cogumelos nesta banca. Depois, este iria, então, pontuar as bananas, que são um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e tem três grupos. Oito vezes três é vinte e quatro pontos. Portanto, vinte e quatro pontos mais seis pontos já daria trinta pontos. Este, então, iria pontuar também as bananas porque este também pontuou logo. Tinha um, dois, três, quatro, vezes dois, oito pontos. Oito mais oito pontos, dezesseis pontos. Atenção, se o mesmo fruto for o maior grupo para dois ou mais jogadores, esse fruto apenas será pontuado uma vez por todos os jogadores. Depois, somadas estas pontuações, finalmente, cada jogador irá reduzir dois pontos por cada rato à vista no seu mercado. E atenção que há alguns caixotes com dois ratos. Isto é, este tinha dezesseis, um, dois, três, quatro, cinco, seis, doze. Portanto, a pontuação deste seria um bocadinho fraquinha, que seria quatro pontos. Este tinha trinta, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, quatorze. Portanto, daria dezesseis pontos para este. Portanto, este seria, então, o vencedor. Atenção, as paletes vazias, se há alguma à vista, serão totalmente ignoradas. Depois disso, quem tiver mais pontos será o vencedor. Se houver empate dos jogadores empatados, quem tiver menos ratos visíveis será o vencedor. E se ainda assim houver empate, os empatados partilham a vitória. E é assim como se joga Veggies.